O presidente Michel Temer participou da inauguração de uma nova unidade do Hospital de Amor na cidade de Barretos, em São Paulo. O Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Notre Dame foi batizado com o nome de Michel Temer. Veja como foi. Eu vou ler a placa, olha aqui. Centro de Diagnóstico por Imagem, presidente Michel Temer. O sofrimento do próximo é apelo à solidariedade e nos aproxima de Deus. O Hospital de Amor agradece o apoio e o comprometimento do presidente da República, Michel Temer, homem de coração generoso, que se sensibilizou com o sofrimento dos pacientes com câncer e resolveu interpor sua autoridade em favor da expansão da instituição em vários estados do país, com uma medicina honesta e de excelência. Deu-nos a oportunidade de colocar em prática a máxima de Paulo Prata. Não há remédio, aspas, não há remédio que faça efeito sem primeiro se restabeleça a dignidade da pessoa humana. Nesta é a placa. Muito obrigado. Já ficou a palavra? Então, olha, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os amigos todos. Cumprimentar, naturalmente, o Henrique Prata, que é presidente do Hospital do Amor e outras tantas instituições, né, Henrique? Cumprimentar o ministro de Estado, Gilberto Occhi, o governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, os meus queridos amigos deputados federais, Baleia Rossi, Beto Mansur, Carlos Meles, Evandro Gussi, Fausto Pinato, Marinha Raupi, Milton Monte, falei todos? Falei. O prefeito de Barretos, Guilherme Dávida, em nome de quem cumprimenta os demais prefeitos presentes. O presidente do Conselho Nacional do SESI, meu amigo João Henrique de Almeida Souza, as senhoras e senhores servidores do Hospital do Amor. Cumprimentar a todos, enfim. E dizer, interessante, quando eu cheguei aqui em Barretos, viu, Henrique? O repórter me perguntou. O senhor há muito tempo não vinha a Barretos, frequentava muito Barretos no passado, que era cumprimentar o presidente, a Câmara, mas dizia, o senhor há muito tempo não veio aqui, quando o senhor vem aqui em Barretos, o senhor se sente em casa? Eu digo mais do que isso, eu me sinto em família. É o que acontece quando vem a Barretos, com muita franqueza. E agora, digamos assim, sentindo-me em família, eu vejo que trouxeram o meu nome para dentro da própria família. E veio pela gentileza, pela delicadeza, pela amizade, pela extraordinária, digamos, bondade do Henrique Prata, que resolveu encimar este prédio com o meu nome. Então, eu estou definitivamente, Samir, estou definitivamente inscrito na história aqui de Barretos. De vez em quando me dizem, me dizem, olha aqui, olha aqui, a história vai reconhecer o seu governo. Eu hoje saio daqui, Henrique Oque, prefeito, eu saio daqui com o seguinte, se a história não reconhecer o meu governo, Barretos reconheceu por meio do Henrique Prata a minha história. Eu não tenho dúvida disso. E eu quero também dizer que é interessante o Henrique, ele fez uma... Eu já conheci aqui, já conheci várias unidades, mas não conhecia estas últimas que me foram apresentadas. E agora, quando ele me apresentou, Beto, exatamente as novidades extraordinárias, uma tecnologia avançadíssima, eu comecei a pensar num livro que eu li há pouco tempo atrás. Um até chamava-se Homo Sapiens, que é a história da humanidade do começo até os dias atuais. Mas depois, este mesmo escritor escreveu um outro chamado Homo Deus, que mostra como com o avanço da tecnologia, especialmente na medicina, o homem vai passar, dizia ele, no passado, a idade chegava aos 50 anos, depois 60, 70, agora 80, quem sabe 90, mas com o avanço tecnológico extraordinário da medicina, o homem pode chegar a 130, 140 anos. E eu, olhando hoje, Henrique, as máquinas preciosíssimas, tecnologicamente avançadas, que você trouxe do exterior para cá, eu comecei a acreditar no que disse o livro. Eu acho que a tendência é realmente esta. E como o Henrique realmente me fez exposições, ele chamava o médico só para fazer cena, porque, na verdade, ao chamar o médico para explicar o que acontecia com cada uma dessas máquinas, ou em cada um dos quartos de terapia intensiva, etc., ele fazia toda a descrição que eu disse, olha Henrique, quando eu for operado, eu quero ser operado por você. O que significa isso? Significa que, de fato, ele tem amor pelo que faz, não é? Aliás, um amor que começou na sua família. Seu pai, sua mãe é que deram início a essa atividade extraordinária, que é uma atividade voltada para a saúde, mas que tem um cunho social extraordinário, porque é voltada para a saúde, mas voltada para a saúde dos mais carentes, não é? E não foram poucas as vezes que eu estive aqui, e hoje mais do que nunca, eu verifico quantos e quantos pacientes vinham dos outros estados. E, vindo dos outros estados, o que é que fez o Henrique? O Henrique disse, olha, eu vou instalar unidades em outros estados, como eu estive lá em Rondônia, quando ele inaugurou um belíssimo centro hospitalar. Aliás, tudo o que é feito por força da atividade do Henrique é uma coisa sempre perfeita, sempre correta, sempre muito adequada. Então, e agora, ele naturalmente estende os seus braços sociais e de saúde por todos, quase todos os estados brasileiros. O meu desejo é que você consiga levar isso às 27 unidades da federação. Seria extremamente útil para o Brasil. É claro que, como bom gestor, ele naturalmente faz, legitimamente, as mais variadas reivindicações. Por exemplo, fez uma que ele não quis anunciar aqui, a história dos 18% do empréstimo da Caixa Econômica Federal, que ele disse, olha, não é possível, faça um serviço social, eu vou determinar o Oc aqui, que estude direitinho para ver se reduz esse percentual. O Oc, não, é que eu, perdão, é que eu vi o Oc como presidente da Caixa Econômica. Eu vou determinar. Mas o Oc transmite ao Nelson Souza, não é? Transmite ao Nelson Souza este pleito do Henrique e de Barretos. E, seguramente, isto pode ocorrer não apenas aqui, mas pode ocorrer em outras tantas atividades ligadas à saúde com essa fundamentação de natureza social. E eu fico muito feliz, Henrique, de receber o seu apreço, receber o apreço de todos. Quero cumprimentar também o secretário adjunto da Saúde, que está aqui presente. Quero cumprimentar a sua noiva, cumprimentar todos. Mas dizer que eu fico felicíssimo quando você reconhece as vantagens do nosso governo, o que nós fizemos, não é? Quero cumprimentar os meus amigos da Rede Vida, que também estão aqui. E dizer que é interessante, nós temos um governo, vou rapidamente falar sobre isso, nós temos um governo de menos de dois anos. Nós fazemos dois anos no dia 12 de maio. Mas fizemos, toda a modéstia é de lado, mas a realidade, em primeiro lugar, nós fizemos em dois anos o que muitos não fizeram em muitos e muitos anos de governo. Nós ousamos fazer, não é? Nós ousamos fazer, nós enfrentamos temas difíceis, temas complicados que ganharam naturalmente muita oposição e, por terem ganho a oposição, ganharam também uma atividade, digamos, contestatória em vários ângulos, em vários setores, não é? E essa atividade contestatória foi precisamente para evitar aquilo que nós vínhamos fazendo, mas não conseguiram, não é? Nós fomos à frente, continuamos fazendo, as reformas fundamentais que nós fizemos, faltam algumas, nós vamos fazer ainda outras tantas, mas eu não vou relacionar aqui tudo o que fizemos. Mas o fato é que, reconhecidamente, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui em Barretos e passando antes por Ribeirão Preto, na feira, na AgriShow, aliás, faço um registro aqui, você veja o que é a confiança que se tem no país. A AgriShow termina no dia de amanhã, na sexta-feira. Mas ontem ainda, e eu recebi, enquanto lá estava, um telefonema do Cafarelli, que é o presidente do Banco do Brasil, dizendo, olha, presidente, esta AgriShow, em termos de venda de máquinas, já superou um bilhão de reais, ou seja, o dobro do ano passado. Ora, ninguém investe, se não tiver certeza e confiança no país. Portanto, quem gastou tudo isso, tem confiança no país, não é? E eu confesso, os meus amigos deputados, que me frequentam muito, frequentam muito minha sala, sempre me dizem, viu, sempre me dizem, você tem que sair da sala, tem que viajar um pouco, porque é aqui que nós nos revitalizamos, não é? Aqui é que nós nos animamos, aqui que a nossa alma cresce, não é? Porque aqui nós estamos em contato direto com todos e sabendo a grandeza do país. É interessante, nós temos que restaurar no Brasil um certo otimismo, porque muitas e muitas vezes eu vejo expressões extremamente pessimistas. E eu tive muito recentemente, na Cúpula das Américas, no Peru, e lá tive a oportunidade de conversar com mais de 18 chefes de Estado. E eu fiquei impressionado como eles veem o nosso país, senhor empresário, veem o nosso... Matão. Veem o nosso país de uma maneira muito mais otimista do que internamente nós nos vemos. É uma coisa impressionante, o presidente da Argentina, o Macri, o presidente de Macri, me disse, senhor Temer, como é que você conseguiu fazer a modernização trabalhista no país há mais de nove, dez meses e eu não consigo fazer, Zé Pedro, a modernização trabalhista no país? Como é que você atingiu um nível inflacionário de 2,6, 2,7? Nem 3%. Nós temos uma inflação anual de 25%, que não é fácil reduzir. Mas nós conseguimos em função da confiança, especialmente pautadas pela ideia do diálogo. O diálogo que nós estabelecemos, muito pródigo, muito eficiente, muito capaz com o Congresso Nacional, foi que nos permitiu fazer o que fizemos, mas também o diálogo com a sociedade. E, ao fazer o diálogo com a sociedade, aqui, mais uma vez, eu volto ao caso do Henrique Prata, nós nos sensibilizamos com os temas da saúde e com os temas sociais. E, por isso, que o Henrique conseguiu tudo aquilo que vem conseguindo no governo federal. Não é uma benesse minha, não. Sem embargo, não é, Henrique? Das coincidências religiosas que nós temos, você mencionou no dia de São Pedro, fazia exatamente um ano da primeira vez que nós estivemos juntos. Enfim, ele mencionou várias coincidências de natureza religiosa e espiritual. E acho que essa espiritualidade que nos uniu, na verdade, é que permitiu ao Henrique pleitear o que pleiteou e conseguir o que conseguiu. Mas o que eu quero dizer aqui ao povo de Barretos, ao povo da região, ao povo do Estado de São Paulo, ao povo do Brasil, é que, quanto mais for solicitado para esta área, mais nós, do governo, pretendemos fazer. Não tenho dúvida disso. De modo que, muito rapidamente, eu quero agradecer muitíssimo a gentileza da... Aliás, qualquer dia, eu vou trazer minha família para verificar. Estou orgulhosíssimo. E eu, de vez em quando, digo, olha, eu não gosto de retrato... Eu vim na festa do peão. É, vim. Eu, às vezes, digo, eu não gosto de retrato na parede, porque parece que eu já morri. Não é? Então, o retrato na parede, eu não gosto. Mas, olha, o nome escrito aí, esse eu tenho orgulho. Mas eu agradeço a você e agradeço a todos. Sucesso a todos. Obrigado.